Estúdio MiDB é o Corvo É bala e rai É bala neles É bala e rai Bala neles, bala neles, bala neles Bala e rai, bala neles, bala neles É bala e rai É bala e rai Veloz no toque, let's drive, let's drive Ela fumando o meu drive, o meu drive No efeito das ondas do rai, do meu hype Sem neuratrip pra vibrar do vibe Veloz no toque, let's drive, let's drive No efeito das ondas do rai, do meu hype No efeito das ondas do hype, do meu hype Sem neuro, triplo, papo, vai, brado, pra aí que eu vou Enrola no autobody high, olha a altura do meu fly Deixando o clima bem high, se eu for embora, baby, don't cry Onde reviro a city, isso daria até um clipe Do nada, riscando no drift, virando um clássico, peredim Um shot de whisky, 12 anos Salsi, style, jacarai no pan Marcando as horas com o curso brilhando Nasci pra ficar rico, não morrer tentando Falaram que eu não consigo, mas calado eu prossigo Aquele mano que babava o meu zolo nas antigas Por inveja se tornou meu inimigo Vai lá enquanto administro aqui Foga meu choro que eu quero te ver sorra Papo de progresso, a chave do sucesso É desejar tudo de bom pra quem só quer te ficar hispano Papo, já foi mais um, bali high no bolso, louca na cara Cabelo hidratado, nunca folgado Quer testar minha fé, então bota as cara Sem neuratrip eu vou Rebaixa mais em gol Demônios na sua mente E essa porra não é tal que o gol E tá querendo mais Tá gostosa demais Então joga pro pai Uma aceitada só não satisfaz Acelerando igualzinho uma queen Na fake eu disse que acredito em mim Já chorei por insuficiência Tá longe disso ser meu fim Só o início é meu vício Viver nessa vida louca eu tô feliz Logo menos, tamo rico Tomando café na vista de país Contando mais um placo E mandando toda a gut se fuder Desde novo Fui pilaco Vitorioso Sem tempo pra perder É bali high Bala neles Bala neles Bala neles Com racista é poucas ideias Eu já mato sem dó Sem pensar duas vezes É bali high Bala neles Bala neles Bala neles Com racista é poucas ideias Eu já mato sem dó Sem pensar duas vezes Veloz no toque Let's drive Let's drive Let's drive Ela fumando o meu drive O meu drive No efeito das ondas do hype Do meu hype Senhora tipo paga Vai, vai, vai